Ao lado de todas essas coisas, a gente traz as nossas vidas reais. A gente se aproxima desses conteúdos com as minhas histórias. Então, eu sou uma alma imortal, caminhando para a felicidade e acessarei esse estado de espírito quando eu viver o amor. Aí eu comparo com a minha vida. Tenho muita dificuldade em casa com algumas pessoas. No meu trabalho, vivo momentos bastante difíceis, muito difíceis. Meu corpo está cheio de mazelas, cheios de dificuldades, de limitações, doenças, imperfeições que me dificultam ter uma vida plena. Tenho tantas lacunas na minha alma. Sou uma alma ainda marcada por tantas imperfeições? E quando olho no espelho, querendo me enxergar como um espírito imortal, eu não vejo isso. Vejo um espírito sofrido, amargurado, apunhalado por uma série de dores. Diante dessa perspectiva, nós muitas vezes pensamos. E como é que eu faço para que eu consiga traduzir isso que o Espiritismo diz na minha vida real? Que a minha vida real não tem nada do que o Espiritismo fala em termos de felicidade, de aventura, de alegria. Eu tenho tantas dores, tantos sofrimentos, tantas angústias. Como que eu posso enxergar isso dessa maneira? Então, o Espiritismo vem para nós oferecendo uma chave para o entendimento de todas as coisas. Oferecendo aos homens o dom de interpretar as suas vidas pelos olhos do Espírito. Ora, se eu me enxergar apenas como corpo, se eu olhar para mim apenas como matéria, se eu tiver a ilusão de que eu sou apenas essa conjunção biológica que se manifesta entre os homens, eu terei uma percepção muito fálida daquilo que eu sou. Aí eu vou ver que a minha vida realmente parece ser um conjunto interminável de dores. Parece que a minha existência é um desfiar de sofrimentos e de lágrimas. Por isso é necessário a leitura que o Espiritismo nos oferece, desdobrando diante dos nossos olhos uma percepção completamente diferente da vida. A percepção que o Espiritismo vai nos oferecer é que somos espíritos, somos imortais. Tá, mas e minha dor, minhas dificuldades, meus conflitos familiares? Essas experiências, elas são os instrumentos dos quais a divindade se vale para tentar oferecer a nós a possibilidade de aproximar-nos do amor. Então é como se fosse mais ou menos da seguinte maneira. Imagine uma pessoa, e aí temos a Fátima Rabelo conosco na live, que é dentista, imagine uma pessoa que deseja sorrir, deseja mostrar-se aos outros como sendo uma pessoa que sorridente, mas ela tem os dentes todos tortos, um por cima do outro, tudo montado, tudo fora de lugar, os dentes são todos, todos fora do lugar. Então ela procura um dentista, um ortodontista, para tentar ajudá-la nesse sentido. E o que ele faz? Ah, minha querida, para corrigir o seu sorriso, a gente vai ter que colocar um aparelho em você. A gente vai colocar um aparelho, vai fixar nos seus dentes, e eu vou fixá-la, essa peça, e ela vai o tempo todo puxando os seus dentes para o lugar. E à medida que eles forem entrando, eu vou aqui ajustando, apertando os parafusos, até que os dentes encaixam todos, e você vai ficar com um sorriso lindo. E ela então diz, ah, eu faço qualquer coisa para poder ter um sorriso. Então, o profissional vai colocar o aparelho, e vai apertar o aparelho dentro da boca. Quando ele fizer isso, ai, quanta dor, meu Deus do céu! Dá uma dor de cabeça, a pessoa não consegue parar de sentir dor de cabeça, aquilo aperta as pontas dos ferros, corta a gingiva, corta a língua. A pessoa não consegue comer direito, os dentes fica tudo mole. O bom é que a gente emagrece, né? Aí não consegue comer para falar, é uma dificuldade para fazer a higiene dos dentes, é um sofrimento. Por que não tira? Só tem dor. Não consegue comer, corta a boca toda, tem dificuldade para higienizar os dentes. Por que não tira o aparelho? Por que não tira? Porque sei que vai lhe fazer bem. E digo para mim mesmo, dói, mas o resultado vai ser bom. Está doendo hoje, mas amanhã vai melhorar. E o mais interessante é que o profissional aperta os parafusos e a gente sai com uma dor terrível de lá. Ai, com o tempo, os dentes vão se arrumando, ai, agora está ótimo, parou de doer. Ai, visita para a nova consulta, já podemos apertar de novo. Ele vai lá e tchan, aperta mais, porque aí volta tudo a doer de novo. E repete o ciclo até que tudo se normaliza. Nessa construção, o que ocorre é que esse profissional é Deus. O aparelho ortodôntico são as experiências que a vida nos dá. E o nosso sorriso é a nossa felicidade espiritual. Quando nós entendemos que aquela dor que a gente está passando hoje, no futuro, vai ter os resultados, nós suportamos. Porque entendemos o propósito do sofrimento que passamos. Dói hoje, mas amanhã vai ser melhor. A nossa compreensão de vida, a nossa leitura de mundo, nos permite saber. Dói hoje, mas amanhã não vai doer massa. é essa percepção que precisa ser transposta para o ambiente espiritual. Se eu entender que Deus me ama, se eu entender que Deus é o amor, como que eu posso acreditar que o que ele me coloca para que eu experimente seja amor? Se eu me revolto diante das provas da vida, é porque não sei a natureza íntima do clima. Não conheço a excelsitude da sua misericórdia, do seu amor pelos seus filhos. E se o que ele tem para me oferecer é isso, é porque esse é o instrumento adequado para a correção da minha rota, dos equívocos que eu cultivei para que eu consiga retomar a senda do progresso. Ai, eu queria tanto um amor que dividisse comigo os dias, que dissesse que me ama, que partilhasse comigo os dramas da existência, que me fosse cúmplice nas experiências que a vida me chama, que estivesse ao meu lado, que tomasse da minha mão nas horas em que eu estivesse triste e que, ao mesmo tempo, me acompanhasse nos meus momentos de alegria. Alguém que estivesse ao meu lado em todos os instantes da minha vida. Mas eu não tenho esse alguém. Eu nunca tive quem dissesse no meu ouvido que me amava. Eu nunca pude andar de mãos dadas com alguém na rua. Eu não tive a oportunidade de passear entre as pessoas e apresentar o amor. quando circunstâncias dessa natureza nos acolhem e nós sentimos o nosso coração vazio em busca de um afeto que nos complete, é muito importante que nós lembremos que Deus não ignora as nossas dores e as nossas angústias. Que os bons espíritos, o nosso mentor espiritual, não ignora a condição em que nos encontramos. eles todos sabem, sabem o que passamos. Eles sabem também o que precisamos para poder sermos melhor. Então, eles dizem para este, neste momento, não pode ser oferecido o que ele quer agora, porque ainda não sabe receber o amor. nas vezes anteriores em que teve um amor a seu dispor, usou, abusou, traiu, enganou, maltratou, promoveu uma série de condutas equivocadas. Então, agora deseja e não tem, não como um sentido de punição, mas como sentido de educação. o sentido de apresentação para nós da necessidade que nós possuímos de determinadas experiências para que a vida nos ajude a cicatrizar algumas feridas que trazemos abertas em nossas aulas. a cicatrizar para que a vida não se fude